Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar aqui uma tocha vermelha com referência JF48R, tem 40 gramas de matéria ativa, vamos lá experimentar e ver como é que isto corre. Esta tocha também podia ser laçada na mão, mas para filmar é mais ficha assim ao longo. Então, vamos lá. Até dar fome. Foi este o vídeo pessoal, se gostaram já sabem deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal, até ao próximo vídeo. Tchau.